Gente, então o vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês a continuação de eu furando minha língua Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, hoje eu vou falando pra vocês não fazer isso em casa Que é meio perigoso, né? Furar a língua em casa e eu passei um perrengue, minha língua, que vocês não tá ligado, gente Eu vou gravar o vídeo falando pra vocês como minha língua ficou, até eu tirei umas fotos E foi por agora que ela resolveu melhorar, né? Apareceu o piercing, porque meu piercing tava dentro da língua, eu fiquei tipo assim, nervosona Eu achei que meu piercing tava dentro da língua, assim, não ia sair do carro, mas eu ia ter que operar a língua Aí pronto, gente, era o auge, eu não ia poder furar nada nunca mais de trauma Porque no dia que eu furei minha sobrancelha, meu olho ficou a bola, assim Aí eu já tava meio com medo Eu mandei mensagem pra menina que furou pra mim, a Rosiane Ela falou que era normal que o dela também, quando ela furou, ficou assim Só que o cagaço que eu fiquei, véi Só que depois eu fui tomando uns remédios Que foi um remédio, na verdade, né? Que eu nem sei se pode estar tomando assim, mas eu tomei Pra melhorar e me ajudou muito a melhorar E é isso, gente Espero que vocês gostem desse vídeo Não façam em casa Se vocês tiverem trauma de sangue, assim Vocês dão lá nesse vídeo, porque saiu sangue pra caralho Mas é isso, espero que vocês gostem Espero que vocês gostem desse vídeo E fiquem com o vídeo de eu furando minha lei, meu amor Agora eu vou furar a língua Você acha que precisa tirar esse da língua? Olha, se eu tirar, depois você vai furar, deve que ixe Nem vai passar esse mais, né? Não, você não tira, não Só deixa Nossa, minha nação tá muito ruim É deitada, né? Só tô vendo Bota a língua pra fora Já vai, já? Vou passar Calma aí Deixa a língua de fora, hein? Essa torrela Vira a cabeça pra cima, doido O que é isso? Tá, tá acelerado Meu Deus, cara Como é que abre isso aqui, tu? Só fechar Olha Sem como desistir Sem como desistir Desistir? Sem como é que eu vou não Não tô entendendo nada É muito ruim furar a língua dos outros Baba muito Meu Deus, cara Ah, olha como é legal Ah, meu cu Aponta a língua Fiquei isso. Faz dois. Peraí, Tony. Peraí, gente. Peraí, tá? Uhum. Foi? Foi? Ai. Foi pra caralho, né? Uhum. Peraí. 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 Atre Justice. Atre��를. Nossa senão, eu vou tentar atre dangerous. Ai. Ai! Nossa, faz senhora, olha, espera aí... Acho que morri! Nossa, Malsy Tem que pôr o piso, né? Pra quê? Tem que pôr o piso maior Aí não pisa certo, não Ai, meu cu está na mão Nossa Será que você vai levantar a água e eu smile? Ai, é consigo Não tem perigo de rasgar, não? Não Rasgar a rasga, não, te garanto Nossa, eu só lembro É assim, né? Deixa eu ver Mas ficou certo? Você me matou, demônia Vai lá lavar a boca, que está cheio de sangue Se eu for lembrar que essa boca aqui, meu pai me pega Ele não gosta que eu for Não tem perigo de rasgar Se você se dá mal, espiga-me então Ai, vai tomar Porque você é mais de um pouco do piso Nossa Vai inchar, tá? Bom, então Vai inchar um cadinho? Assim É esquizento É Vai inchar um pouco Nossa, eu não tiro o piso não, tá? Porque você vai assustar, mas você não tira Eu estou meio doente Eu estou numa tossição, que vocês não estão ligados Mas é isso, gente Espero que vocês tenham gostado E tipo assim Doeu bastante Eu não achei que ia doer tanto Mentira, eu já estava imaginando Porque na língua, né? Quando eu forei no meio dela Não doeu tanto assim Olha como é que está essa merda aqui Pegando até minhas janelas Quando eu forei a língua No meio Tipo assim Parece que não doeu muito E realmente Não tinha doido Porque eu até forei Escondida da minha mãe E fui tomando água gelada Para ela não inchar muito E ela não inchou Agora aqui no meio Tipo assim Eu acho que Aqui na ponta Eu acho que no meio Dói mais do que na ponta Tipo assim Na secatrização Porque no meio assim Inchou pra caralho, velho E tipo assim Eu já vi de algumas pessoas A minha Eu falei que não inchou muito Mas igualzinho Quando eu furei do meu irmão Do meu irmão Ficou inchado Do meu irmão Ficou até de cama Mas agora na ponta Assim é um pouquinho complicado Tipo assim De você comer Ainda mais quando eu garra As coisas do teste Que vocês tiram Com a ponta da minha É um ponto demais, gente Mas eu prefiro Furar na ponta Se fosse pra escolher Do que no meio No meio Isso é louco, velho Não dói tanto Igual na ponta Pra furar Mas depois Incha mais do que na ponta Minha ponta não inchou muito Só que inchou ao ponto De tipo assim Tampar o pice Foi só a mesma ponta Assim que inchou Ele também não inchou muito E gostei de inchou do meio Não sei se vocês estão me entendendo Porque minha voz está uma bosta Mas é isso, gente Não faço isso em casa Espero muito Se vocês tenham gostado Desse vídeo Comentei o que achou Meu peito está assim, ó Ainda está Se catarizando E esse pincel Eu acho que ele é pequeno Ele não é tão grande Então vou ver se eu acho um grande Vamos estar trocando também Daqui uns 10 dias Mais ou menos Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal Para ver o vídeo E me segue no meu Instagram Que sempre eu posto as coisas lá Porque eu posto aqui no YouTube E comenta sugestões de vídeo Para poder gravar para vocês também E é isso Beijo E comenta sugestões de vídeo 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 Obrigado.